Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e nesse vídeo eu vou te ensinar o segredo para mudar sua vida de uma vez por todas. Eu vou te ensinar a ciência por trás da lei da atração. A maioria de nós acha que o coração é uma simples bomba de sangue do nosso corpo. Mas o que muitos não sabem é que quando o coração bate, ele faz uma troca elétrica com elementos que você tem no seu sangue, os eletrólitos. Essa constante troca elétrica gera um campo eletromagnético ao redor do coração. Esse campo funciona como qualquer outro campo eletromagnético e engloba todo o seu corpo. A ciência já consegue medir esse campo sem nem colocar eletrodos na pessoa. E com a nossa tecnologia atual, nós vemos que essa energia gerada pelo coração alcança cerca de 4 metros de circunferência ao redor do corpo. Outra coisa que as pessoas não sabem é que o coração possui o seu próprio cérebro, que pensa separado do cérebro na sua cabeça. Esse cérebro do coração está localizado numa posição bem estratégica, justamente onde dá para controlar as quatro câmaras do coração e todas as válvulas. O coração, além de uma bomba de sangue, é um potente imã eletromagnético que atrai e repele energia. Esse cérebro do coração projeta e recebe energia o tempo todo. E quando ele recebe essa energia, ele a lê. E isso é a sua intuição. Um outro lugar do seu corpo te dizendo o contrário da sua cabeça às vezes. E como essa energia só para de ser gerada quando o coração para de bater, você está fazendo isso o tempo todo. Esse campo está à sua volta o tempo todo, esteja você ciente disso ou não. Agora, eu quero te ensinar mais uma coisa para você entender melhor a lei da atração e aprender a usá-la a seu favor, manifestando as coisas de maneira rápida e sem muito esforço. Cada um dos seus sentimentos e emoções é um jeito diferente do seu coração bater. As emoções negativas fazem o coração bater sem ritmo certo. E cada uma das emoções positivas tem seu jeito de fazer o coração bater. Do mesmo jeito que cada emoção positiva cria um padrão específico nas moléculas da água. Os seus sentimentos vão dizer para esse cérebro que está no nosso e no atrial como fazer o seu coração bater. Cada emoção é uma frequência que você faz o seu coração sintonizar. E como em qualquer outro campo eletromagnético, você vai atrair, magnetizar ou manifestar situações que vão gerar mais desse sentimento. Essa é a mecânica por trás da lei da atração. E agora que você entende o processo, vai ficar ainda mais fácil colocá-lo em prática. Mas eu tenho mais um segredo que vai te ajudar a mudar a sua vida bem rápido. Agora que você sabe que os seus sentimentos criam a sua vida, mas talvez tenha dificuldade de começar a pensar positivo, ou se acha incapaz ou que não consegue, eu quero te ensinar mais um fato científico para te ajudar a ter mais pensamentos positivos, motivação e vontade de fazer as suas coisas. A neuroplasticidade, ou a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar conforme o uso ou a falta dele, igual aos nossos músculos. Fazer um exercício de bíceps uma única vez não vai fortalecer o seu músculo. Você precisa de repetição. Só isso. E com o cérebro é igual. Quando você pensa ou faz qualquer coisa, você ativa certas áreas do seu cérebro. Todas as frases, afirmações e afirmações dessa programação mental foram criadas para uma única coisa. Gerar sentimentos bons em quem escuta. Se você tiver a disciplina para escutar esse áudio com repetição, vai ativar certas áreas do seu cérebro repetidamente. E é só isso que você precisa fazer. Escutar esse áudio repetidamente e sentir os sentimentos bons. Pronto. Em poucos dias, eu tenho certeza que você vai deixar o seu relato aqui no canal. Por fim, para te ajudar a fazer esse processo funcionar ainda mais rápido, eu quero te lembrar para não mudar de áudio a cada noite. Para a neuroplasticidade funcionar, escolha um único áudio e escute ele repetidamente. E se fizer isso, os seus olhos vão se abrir. E se você gostar desse trabalho, lembre-se que hoje em dia o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. O dinheiro é tempo, é like, é comentário. Por isso, gratidão por sempre nos abençoar. Mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Então, sinta positivo. Tchau, tchau. Amém.